Eu só sei que pelo preço eu roubo pra amanhã TG 125 Funka S, entrada mais 48 bacenas de 199 CB300R por apenas 11.990 a vista Pra contratar nosso show não precisa de Lero Lero É 56863400 Pra contratar nosso show não precisa de Lero Lero É 56863400 No jogo da embolada caso batize venero É 011 São Paulo, seu telefone eu espero